Agora vai acalmar, tá? Deixa assim. Ui! Sobe a ponta do pé. Respira fundo. Assopra. Relaxa, ó. Respira, sobe. Relaxa. De novo. Agora vai lá na frente. Inspirou. De novo. Apoia a ponta do pé. Calcanhar na ponta do pé. Mão esquerda no chão. Mão direita lá em cima. Respira. Foda embaixo. Desce. Desce. Desce o pézinho. Puxa. Puxa até o de pé. Vai, mão lá para trás. Segura. Desce. Aí, voltou para o mesmo lugar. Aí, retira. Isso. Do outro lado. Segura. Mão tem puxa. Assopra. Vai. Continuou. Desce. 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 Voltou. Tirou. Relaxou. Mão na frente. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Desce. 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 Ó o ombro. Não deixa ele fazer isso. Joga lá para trás esse ombro. Aí, voltou. Troca de lado. Beijo, Maria José. Boa noite. Obrigado. Olha lá. Puxa o ombro. Imagina que alguém está puxando o ombro para trás. Ele. Maravilhoso. Voltou. Respira. Relaxa. Pé na direita. Traz aqui em cima. Bem em cima do quadril. Flexiona o pé. Deixa ele mole. Duro. Subiu. Respira. Fica. Inclina. Inclina. Voltou. Relaxa. Tirou. Troca para o lado. Foi. Traz bem. Bem aqui perto mesmo. Bem flexionado. Duro. O pé tem que estar bem curinho. Pode deixar ele mole. Subiu. Respirou. Braço para cima. Em cima da orelha. Segura. Voltou. Relaxa. Maravilhoso. Grande. Faça o máximo que der. Desculpa aí, gente. Vai lá na frente. Até onde der. Segura. Fica um pouquinho. Isso. Manda o braço lá na frente. Isso. Tenta pegar lá na ponta dos pés agora. Muito bem. Subiu. Apoia. Estende. Vai lá. Segura. Fica lá. Bora para cima. Respira. Fundo. Isso. Voltou. Relaxou. Subiu. Vai lá. Vai lá. Olha para cima. Ai, puxa. Isso. Respira fundo. Voltou. Subiu os dois. Respira. Foi lá. Abraçou. Abraçou. Tira o braço. Subiu. Não vai lá. Tira o braço. Isso. Segura. Subiu. Relaxou. Puxou. Puxou a perna direita. Cruzou em cima da esquerda. Segurou. Isso. Põe o cotovelo. Essa parte aqui dentro. Puxa. Abre. Bora lá. Respira. Flexiona. Assopra. Respira. Assopra. De novo. Aí, voltou a perna para o lugar. Foi lá. Trouxe a outra. Abraçou. Não tem a mão. Você resiste. Vai. Aqui, outro pé. Volta aí. Vai. Isso. Puxa. Vai. Segura. Alogar aqui. Uh. Aí, muito bom fazer isso. Subiu. Maravilhoso. Volta aqui. Vem dois bruxos. Braço direito, esquerda lá em cima. Puxa a perna. Encosta lá embaixo. Isso. Tenta tirar o chameleiro do chão. Aí, voltou. Troca o lado. Puxou. Tenta tirar o joelho do chão. A perna. Vai. Isso. Ah. Ah, eu adoro fazer isso. Respira. Uh. Aí, voltou. E no rosto de alma, alonga. Respira. Pernas e cumbum. Assola. De novo. Assola. Vamos alongar o que faz o nervo ciático doer. Subiu. Puxa. Ó. Aqui. Desculpa. Engancha o pé aqui dentro. Por dentro. E desce. E alonga. Fica lá. Isso. Fica lá atrás. Isso. Estica toda. Aí. Subiu. Troca a perna. Ó. Põe pra dentro aqui, ó. E desce. Ela tem que estar aqui, tá? Vai lá. Segura. Fica. Isso. Ai. O monte foi mal. Aí. Tá? Muito bem. Subiu. Mortei o joelho só. Empurra. Estica. Respira. Respira. Voltou. Estica na frente. Troca o lado. Respira. Puxou. Tá acabando já, gente, tá? Desce. Apoiou. Empurrou. Ah. Aqui, ó. Esse músculo que a gente tá alongando, tá? Lips ouas. Vai. Puxouas. Olha lá. Ai. Tá bom. Voltou. Segurou. Maravilhoso. Apóia. Apóia o pezinho. Fica de cobras. Quem consegue, fica Quem não consegue, segura a mão Tá? Abre o pé Abre o pé Posso um sapinho e segura Fica lá Pode segurar aqui, ó As duas mãos aqui com ambos os joelhos Segura Fica lá Expira Sol De novo Apoiou a mão Subiu Segura lá Respira Asso Subiu a cabeça e vem subindo tudo junto Aê Alonga Voltou Respira Foi Respirou Relaxou Por dentro Respirou Relaxou De novo Respirou Despirou Despirou Só mais de força Desce Vamos lá Respirou E a última, respirou, respirou, desceu, desceu, namastê, maravilha, você virou atleta, vamos lá, hoje é isso, amigo.